Em episódios anteriores eu falei sobre o top 10 personagens atacantes aqui em Sanctuary Awakening Desta vez nós vamos continuar na mesma vibe, porém falando de suportes Os suportes são buffers, debuffers, curandeiros, controles e por aí vai Seriam personagens que servem para reforçar suas estratégias, que não seja atacar o inimigo como é a vibe do atacante Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o meu top 10 cavaleiros, amazonas, espectros, marinas, nenhuma dessas categorias E vamos ver se a minha lista vai ficar parecida com a sua ou não Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Nen Vamos então começando aqui a vibe de suportes, vamos começar com o nosso Chaka de Virgem Chaka de Virgem ficou com o nosso décimo lugar, devido que ele é um controle de múltiplos alvos Como você consegue controlar mais de um alvo, às vezes alvos de custo zero de ataque base Ele flopa um tiquinho, mas você pode controlar aquele alvo e controlar mais um alvo do inimigo que gasta energia na sua lateral Porém ele caiu ultimamente por causa do lançamento da Artemis Personagens que recebem aí duplo turno também ficam menos eficientes para afetar o Chaka de Virgem Temos aí o Mundo Divino no meta Então isso deu um downgrade no Chaka de Virgem Que isso fez o upgrade no meu ponto de vista do próximo que também é um controle Yoga Divino Ficando em nosso nono lugar porque ele cancela múltiplos turnos Então isso deixa ele mais eficiente Ele também consegue causar um dano legal no seu adversário Não um dano monstruoso, mas é um suporte que causa dano Isso reforça o dano para eliminar algum inimigo Para reforçar mais ainda o dano dos seus atacantes Por isso que o nosso Yoga Divino ficou no nosso nono lugar E na frente do nosso Chaka de Virgem Seria aí os nossos controles Oitavo lugar vai ficar com o nosso Shiryu Divino Que atualmente está bem forte no meta Meta aí que temos vários atacantes em área Como o Araashiki, como o Miro Divino, como o Tanatos Ele consegue neutralizar bastante o adversário Ele fica fraco contra a Hippos Fica fraco contra a Hippos Mas pelo menos eu não enfrento tantos Hippos assim E mesmo se estivermos enfrentando o Hippos A gente dá um jeito, elimina o Hippos do inimigo Ou ele fica apenas tancando os aliados que ele está protegendo Porque ele fica com muitos pontos de vida Ele é o personagem que após ativar sua skill É o que tem o maior ponto de vida aqui no jogo E ele também é um suporte que causa dano Então ele protege seus aliados E ainda consegue causar muito dano Muito da hora o Shiryu Divino Por isso ele ficou com o nosso oitavo lugar E pegando essa vibe de proteção também dos nossos aliados Vamos ficar com o nosso sétimo lugar Shiong Sapuri, né? Shiong Sapuri consegue proteger qualquer um dos seus outros cinco unidades Ao contrário do Shiryu Divino que só protege dois aliados, né? Mas você não pode trocar Shiong Sapuri ele protege, ele consegue reviver Ele consegue causar um dano e debuffar aí também o inimigo Dependendo aí do atacante do adversário Ele consegue devolver bastante dano, como é o Tanato E por essas qualidades de proteger alguém, causar dano E ainda reviver, né? Porque é um saco Você perdeu seu personagem na primeira rodada antes que ele jogue Ele ficou em sétimo lugar Pegando também essa mesma vibe Olha só, gente É quase questão de prioridade, né? Começamos com o controle Vamos com a proteção Vamos continuar aqui com a proteção Shun Divino Que pra mim é uma das melhores opções também de proteção Porque a mesma vibe do Shiong Ele só consegue o inimigo eliminar alguém Caso elimine o seu defensor Porém o Shun, ele meio que obriga, né? O adversário controlar ou eliminar o Shun Divino Porque senão não elimina a unidade aliada protegida Isso é muito da hora Porque o Shiryu tem como ainda causar dano nos aliados O Shiong tem como quebrar o escudo O Shun não E outro detalhe também que é um combo que está bastante na moda Atualmente no Shun Divino É a timidez de Afrodite Deixa lá o Shun Divino com algum atacante lá pro finalzinho Esconde o Shun e aí não consegue eliminar tanto atacante lá Tipo o Milho Divino, tipo o Thanatos, por exemplo O Afrodite E ele ficará tancando, né? A sua unidade aliada E protegendo por duas rodadas Cara, isso é muito chato quando acontece Além disso, ele também consegue causar um dano aí Oportunamente na luta, né? Então ele ainda consegue dar um reforço aí de dano Para os seus atacantes Mas no geral, ele é um ótimo protetor por causa disso No nosso quinto lugar vai ficar o Odisseus Porque o Odisseus, ele cura Ele cura passivamente, né? Então se alguma unidade aliada sua pereceu Ele vai curar Ele revive mais ou menos a vibe do Shiong de sair, né? Então não vai perecer tão rapidamente Tem uns status muito da hora Ele cura, causa dano Ele tem esse lance de ressurreição Tem um veneno Ele é um personagem bem eclético Ele custa 2 de energia Porém, às vezes ele vai custar 1 de energia Porque ele gera energia após ele ativar a sua skill também E hoje o Meta precisa de curandeiro E por isso o Odisseus é uma excelente opção de cura Além dele pufar também passivamente o seu time, né? Que ele reforça aí a redução de dano Nas suas unidades aliadas Em quarto lugar, eu acredito que vai ter uma alteração aí Para muitos jogadores Muitos jogadores utilizam mais o Odisseus do que utiliza o Hypnos Mas eu utilizo muito, muito mais o Hypnos do que o Odisseus Mostrando as formações que eu estou testando atualmente A Artemis Então tá essa a vibe aqui das formações Temos um Odisseus aqui Um Hypnos aqui Nenhum dos dois aqui E um outro Hypnos Normalmente eu utilizo muito mais Hypnos do que o Odisseus Mesmo agora eu estou utilizando o Hypnos sem a June, né? Eu gosto bastante do Hypnos mais June Mas eu estou utilizando também Hypnos mais Shun Divino Hypnos mais Shiryu Divino Enfim, tem que proteger o nosso Hypnos Porque ao contrário do Odisseus Ele não tem uma sobrevivência tão legal assim Mas o Hypnos ele consegue curar e causar dano Que é a principal função do Hypnos E isso deixa ele bem mais interessante Mesmo ele curando menos do que o Odisseus Outro detalhe também Que ele consegue neutralizar alguns adversários Que atacam passivamente Ele também custa o zero a cada duas rodadas Então ele custa dois, zero, zero Dois, zero, zero Então ele é um culto de energia bem barato Por isso que eu curto muito a vibe do Hypnos, beleza? Eu sei que tem muito mais jogadores fanboys do Odisseus Mas eu sou mais fanboys do Hypnos Afinal de contas essa lista é a minha, né galera? Então eu uso muito mais o Hypnos E por isso que ele está aqui na quarta posição Terceiro lugar vai ficar a June A única classe A da minha tier list também A June é uma excelente opção Porque, cara, hoje não dá pra viver sem atacantes, né? E a June, ela, embora precise de algum curandeiro Tipo, a maioria dos curandeiros estarão aqui na tier list E ela, como você já joga com os curandeiros E ela combina muito bem com o curandeiro É muito bom Nas minhas informações atuais que eu apresentei pra vocês Ela só está nesse time Mas é por causa que eu estou testando a Artemis Mas se vocês acompanham aí as minhas lives Acompanham também o canal na ICL Sabe que a June está, tipo, em 70% das minhas formações Por exemplo Então por isso que a June está aqui em terceiro lugar Afinal de contas eu uso ela tantas vezes Que não faz sentido incluir, não incluir a June Aqui no meu top 10 Vamos agora pra nossa segunda posição Nessa tier list Mas antes não esqueça de deixar o meu lado pro canal Deixando o seu like, a sua inscrição E se possível, compartilhar, beleza? Feito aí o momento mexendo o XP do canal Nosso segundo lugar vai ficar com o nosso XUMMM XUMMM que Pra quem acompanhou o meu top 10 anterior Ele estava em primeiro lugar como o melhor personagem do jogo Mas hoje ele vai ficar aqui em segundo lugar Que não é tão longe assim do primeiro lugar Mas o XUMM ele está atualmente em primeiro lugar Por causa que Cara Hoje se você está usando um time lento Você está enfrentando times rápido O XUMM ele consegue Tancar bastante Proteger bastante aí as suas unidades aliadas De perecerem É mais ou menos assim Ou uso a June Ou uso o XUMMM Unidades aliadas perecidas Não vencem o jogo, né? Principalmente se o atacante já apareceu Na rodada 1, na rodada 2 E o XUMM ele salva muito E em primeiro lugar Mais ou menos essa vibe aí Que infelizmente era um personagem bem caro E todos terão E a TAMIS pra mim Hoje é o melhor suporte do jogo Ela tem a vibe da cura Tá certo? Então se você pegar o caminho do brilho aí Que é o caminho que ela vai usar o seu ataque base Da sua assistência Ela cura até legal a TAMIS Ela consegue dar buff na sua formação de defesa Então sua formação vai ficar mais tanque Ela vai conseguir curar mais Beleza? Ela consegue resetar alguma unidade inimiga Então ela faz um efeito de controle também Atrasando bastante a estratégia do oponente Por várias estratégias Podemos dizer assim Que você pode aplicar na luta Se você não manja como que funciona essa skill Vou deixar o link nos cards Eu testarei mais de 20 personagens também Caso você não tenha visto esse vídeo Ela tem os status aí Acima da média, né? Tudo S e A E como bônus Ela tem sua build de caça, né? Mas a build de caça Ela não brilha tanto Igual é a sua build de brilho, né? Entendeu a referência dos aspectos dela? Mas se você upor uma TAMIS Oportunamente você pode utilizar a build de caça Que é uma build voltada mais para atacante Causar dano Já que você vai usar Esse skill aqui Que é uma skill bem interessante Eu gostei da build de caça dela Mas ela fica muito mais eclética Com a sua build de brilho Principalmente pelo fator cura Lógico que ela fica muito mais limitada Na sua build de brilho Porque você depende aí de alguns atacantes Para dar ataque base, né? Então se você não tem atacante de ataque base Na sua formação Ela vai flopar aí um pouquinho na cura Mas hoje no meta Temos muitos atacantes Com ataque base, né? Tanatos Miro Divino Afrodite Além de quem eliminar ela Vai dormir Eu vou falar agora De umas menções honrosas Dos meus top 5 Quatro são cura E depois vem as defesas Que vem aí a Juni O Shun Sapuri O Shun Divino E o Shiro Divino E finalizou com dois controles Então referente ao suporte Essas aí seriam minhas prioridades Cura Defesa Depois controle Na conta E eu gostaria de dar algumas menções honrosas aqui Que temos aí A Atena Mas ela não brilha tanto Como uma suporte Já que ela começa como suporte Então Ela gera energia E acabou A parte de suporte da Atena E depois ela fica como atacante Praticamente Poseidon É a mesma vibe Ele começa como suporte Mas os efeitos que suportam dele Não são tão monstruosos Assim E ele finaliza como atacante Mas fica a menção honrosa dele aí também Pandora Que é uma boa cura aí Principalmente Porque a única Desses que eu citei Que ainda está na pool Todos os outros são exclusivos de banner Looney Que é um excelente buffer Tá certo Causa dano Potencializa dano De todo mundo E ainda tira alguns controles E Minus Que também é um bom controle Então Esses cinco que eu citei Eles podem entrar facilmente Em vários top 10 Que alguém poderia remanejar Aqui Novamente Eu reforço Essa aí é a minha lista Referente às minhas gameplays também As suas gameplays Provavelmente serão diferentes Da minha Possivelmente Terá grandes chances Da sua ordem Ou até mesmo Do seu top 10 Ser diferente do meu Compartilha aí nos comentários Caso você tenha alguma dúvida De algum personagem Aqui apresentado Ou de algum outro personagem Do jogo Vou deixar nos cards A playlist de review De praticamente todos Os personagens do jogo Tem mais ou menos 95% Dos personagens do jogo Eu já tenho a review Confere lá Caso você tenha alguma dúvida De algum personagem E para mais vídeo Tem esses indicados nos cards Esses aí na tela E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui E구요 Vaivia 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 Jogue Vaioba Vaivia Vaivia Vaiien Vaivia Vaivia